Bom dia! Então, começando o último plantão da pediatria da história desse semestre. Não estou muito feliz, porque eu amo pediatria, mas é o pequeno. Pós-feriadinho, hoje é quarta-feira de cinzas e está uma chuva aqui, eu quero dar cedo. Foi difícil, mas aqui estamos colocando o jaleco. Já encontrei com a doutora aqui do staff, né? Estou precisando que vou guardar minhas coisas e já estou indo lá olhar os neném. De manhã eu vou passar no alojamento, vou passar a visita, então tem que olhar a carteirinha, tem que examinar o neném, o neném de primeiro dia. E depois eu venho para a sala de parto, né? Que está com os neném que estão nascendo. E é isso aí, vamos lá então! Oi! Então, acabei de terminar de ver as evoluções dos meus bebês. Os sete bebês assistindo. E agora eu vou atrás do staff, ver se eles já estão liberados para passar comigo para ver os bebês. ou uma resumente ainda. Não sei, vamos descobrir. Estou com uma preguiça. Não tem fim. Oiê! Acabei de terminar de passar os meus neném. Olha o nizinho lindo. E agora estou indo... Olha quem veio almoçar comigo! Eu! O último plantão da pediatria veio almoçar comigo aqui no meu cantinho. Uhum! Né pai? É! Você comprou marmita, eu trouxe comidinha no final de semana... Isso! Isso! Colocamos juntos! E uma paçoca para comprar! Eu não gosto de paçoca! Tchau! 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 A felicidade da menina hoje foi aspirar vias aéreas do baby, foi muito legal, fiz uma aspiração do estômagozinho também, esqueci o nome, era lavado gastro, e aí é isso, essa é a felicidade do plantão de hoje. E agora tá pra nascer uma, e eles estão na cesárea, então tipo, eu tô esperando, só que a gente tem que chamar, tá pra nascer um parque normal, né, tá esperando, tamo aqui esperando. Aí tô aqui com meu olivinho, e com o cabelo bem sujo, é a vida, né, mas já são 5 horas quase, ou já são 5 horas, nem sei, e o plantão vai até as 7, então ainda temos mais 2 horas aqui, ainda dá pra nascer mais alguns bebês. Hoje até que tá mais movimentado o plantão, que antes, meu Deus, nos plantões não tinha nada, não nascia um ser humaninho, então agora tá melhor. Mas é o último da page, pra fechar. Triste, porque eu amo a page. Mas vamos torcer que os próximos rodízios também vão ser legais. Mas vamos torcer que os próximos rodízios também vão ser legais. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí